Karen, estamos aqui então no estúdio, o pai Diesel está aí a gravar, o que você tem a dizer? Diesel faz a tua parte que eu faço a minha, esperamos o projeto top 5, é só o que eu tenho a dizer aos nossos fãs, mais do que isso, nada! Não haverá decepção? Epa, no meu lado não haverá decepção, não sei no lado do Diesel, estou aqui para fazer o meu trabalho. Deixa-me só dar uma passagem bonita, quanto mais velho é, melhor eu. Isso é a ver com o vinho. Mas calma, nessa etimologia, acho que o pai vai dizer, não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Não. Desde 1999 até hoje, eu confio no meu atleta, por isso o carro está muito, ainda não é o seu patógeno. Desde 1999, até hoje, eu vou fazer brincadeira. Brincadeira como que? Nós estamos a ver, eu estou esperando. A música deve estar tocando? Sim. A música está tocando. Mas não derrotou a máquina, a máquina derrotou o lixo. Mas está tocando onde estamos? Está tocando? Marroia, você falou? Está tocando onde? Agora não sei se nós todos virámos o joão, né? Não sei se vamos ser. Não. Você está fazendo música de família? Tem sucesso, cuidado com a boca, com a bórdia. É muito sucesso. Muito. Mas escuta, carinho de marro. Escuta-se o que eu vou te falar. Escuta-se o que eu vou te falar. Espera. Escuta. Escuta. Eu sou pintura rupestre. Não sou deste mundo, sou extraterrestre. Pintura rupestre, o que significa isso? Cota, não sabe pintura rupestre, não é da quarta classe, Cota. Garde, artista plástico. Ah, isso é bonito, olha. Olha, isso aqui que ele mandou.